Agora a gente fala de consciência ambiental e atitudes que podem ajudar o trabalho do próximo. Separar o lixo reciclado do lixo orgânico, organizar esse lixo, são atitudes que buscam melhorar o ambiente em que a gente vive. Mas é importante ter atenção na hora aí de fazer essa separação. Sabe por quê? Alguns objetos podem machucar os profissionais que recolhem o lixo. Vamos ver. Pois é, olá, boa tarde. Boa tarde, a gente veio até a Ambiental, a empresa que presta esse serviço aqui em Itajaí, justamente para a gente falar dessa situação que ainda ocorre bastante, viu? Moradores que ainda não sabem descartar de maneira correta materiais que colocam em risco a vida do trabalhador que faz esse serviço. Por isso que a gente fala agora com o gerente regional aqui da Ambiental, Marco Antônio, para justamente falarmos sobre essa situação que diminuiu bastante nos últimos anos por causa da prevenção da empresa, mas situações absurdas que ainda acontecem, né? Boa tarde. Bom, nós temos uma situação bem comum que, primeiro, a coleta de lixo reciclável é em dias separados do lixo normal. Então, a gente pede, orienta sempre a população que faça esse descarte correto. Um copo quebrado ou qualquer coisa que possa cortar ou perfurar o nosso trabalhador, a gente solicita que seja embalado de forma diferenciada. Caixas de papelão, aquelas caixinhas de leite longa vida, ou, na pior das hipóteses, embrulhado em jornal e, se possível, descartado fora do mesmo recipiente do lixo comum. Ainda temos muita incidência desse descarte incorreto. Então, aquele pessoal que faz uso de medicação, que necessita de seringa, a gente pede que faça essa separação e a correta embalagem, evitando, assim, que o nosso trabalhador, além de sofrer um acidente, possa ficar infectado com qualquer tipo de doença mais séria. Sem contar o risco também para o meio ambiente desse material, né? Sim, certamente, porque, ao chegar no aterro sanitário, ele vai ser jogado com resíduo comum, porque nós não temos como saber o que tem na embalagem. Obrigado, Marco, então, pelas informações. Justamente, a gente alerta sobre essa questão para que o morador consiga fazer esse descarte de maneira correta, sem prejudicar o meio ambiente e nem colocar em risco a vida do trabalhador aqui em Itajaí, na região.